Bem que se quis Depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há caminhos pra voltar E o que a vida fez da nossa vida? O que a gente não faz por amor? Mas tanto faz Já me esqueci de te esquecer Porque o teu desejo é meu melhor prazer E o meu destino é querer sempre mais A minha estrada corre pro seu mar Agora vem pra perto Vem, vem depressa Vem sem fim Dentro de mim Eu quero sentir o teu corpo pesado Sobre o meu Vem, meu amor Vem pra mim Me abraça devagar Me beija e me faz esquecer Bem que se quis Depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há caminhos pra voltar E o que a vida fez da nossa vida? O que a gente não faz por amor? Mas tanto faz Já me esqueci de te esquecer Porque o teu desejo é meu melhor prazer E o meu destino é querer sempre mais A minha estrada corre pro seu mar A minha estrada corre pro seu mar E o meu destino é querer querer-o Tchau. Bem que se quis.